E hoje é no Barra Shop, brincando com a Manu, né Manu? E a gente... Achei moleque gigante, Manu, cara. Moleque gigante, Manu, aí. Dá um abraço pro moleque, Manu. Pega na mão dele, Manu. Show de bola. Tá dando chá pra você, Manu, viu? Vem com ele, bonzinho. É, Manu tirou foto com ele, né Manu? É, só becora aqui, Manu, ó. Pra onde, Manu? Vai lá, Manu, vai lá, Manu. Tração das crianças aqui no Barra Shop, olha aí. Muita gente, brinquedo gratuito aqui pras crianças. Criançada faz a festa, o de fera em casa. Mas vem brincar, né? Esse brinquedão aí gratuito aí, ó. Olha lá que bonito, ó. É assim, tem que tirar as crianças de casa, tem que trazer pra brincar nele, né? Né, meu amor? Olha aqui, vem cá. É isso, Manu, vai aí. Balança, vai. Consegue assim, ó. Vamos, João, carro, carro. Desce de pagar, desce. Vou dar um balanço, tá? Tô com medo, Manu, ó. Olha o tamanhinho, só. Tu vai com os cintos lá em cima? Vai, eita, Manu, vai aí. Mas vamos aí. Vai. E também Deus não vai com ele. Vamos lá, vamos lá. Quero ver. Não sai de trânsito da mamãe. Esse brinquedo de encanto aí, Manu. Eita, tá cheio aí, Manu. Vai, Manu, vai, Manu. Sobe, Manu. Sobe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos te ajudar, vem. Vamos sair, tá? Pera aí. Manu, vai pra cá, Manu. É uma rede enorme, Manu. Sobe, sobe. Sobe, Manu. Cuidado, cuidado, Manu. Sobe, Manu, na telha, Manu. Sobe, Manu. Vai pelo buraco lá, ó. Vai, Manu, vai, Manu. Vai, Manu. Força, Manu, isso. Agora vai, agora vai. Ali, ó. Ela subiu. Ela arrumou a amiga, foi. É, a menina tá cuidando dela. Desce, Manu, desce, Manu. A Manu tá saindo já. A Manu já tá saindo. Saiu a Manu, eee. Saiu, Manu. E aí, Manu. Isso, é pra descer com uma velocidade, Manu. Desceu, Manu, eee. Pega com a velocidade, isso, Manu. Sobe nessas cabinhas aqui, ó. Vamos ver tu subindo aqui. É, quero abistar, Manu. Subiu, abistar, Manu. Subiu, abistar, Manu. Tá subindo, Manu. Eee, subiu, aí. Agora vai lá naquela pedra lá. Vamos ver se tu consegue, Manu. Bonito, né? Pula, Manu, cara. Vai lá, Manu, vai lá, Manu. Eee, lotado de gente. Criança tá aproveitando, né? Criança em casa de férias, e vem tudo pro shopping brincar. Um brinquedão desse aqui, bom aberto, aqui, ó. Ó lá, ó. Gratuíto, não paga nada aqui no barra shop. A criançada vem fazer a festa aqui, brincar, e é muita criança vinda. Olha, Manu, que bonito. Olha, Manu, que bonito. Olha, Manu, olha. Olha, olha, que bonito, ó. Isso, Manu. É? Sim. Castelo, Manu, olha lá, que bonito. E a menina vem com a massa de leite lá, tá ali. Muito leite, Manu. Quero ver você montar ali um boneco só de leite, Manu. Então, ó. Precolar ali. Vamos lá. contracelo. Capricha Manu, faz um brinquedo bonitão Agora um leque Manu, virou no leque Manu Eu não vou sair nada, tá com a Manu aqui né Manu Fica com você, sou seu Manu Mundo do leque Manu Eu não vou sair daqui porque eu ganho para o Marcos Lanche Feliz É? Tá fazendo o que Manu? Tá fazendo o que Manu? Eu tô bem Vamos Manu, faz aí Manu, uma casa bonita Vou te ajudar aí Eu te ajudo, igual, melhor Cadê Manu, tá fazendo o que Manu Tá ficando bonita Manu, vai Olha a sua casa, tá ficando bonita hein Parabéns, parabéns Já Deixa eu tirar a foto Eu vou tirar a foto aí Manu, ó E Manu, uma chanta Tá do lanche né Manu Tá do lanche Tá com medo Tá com medo Obrigado.